Hoje eu não quero comer cabrito, tá muito calor. É melhor você pedir pra Sofia fazer um lombinho de porco com uma sopinha de legumes, arroz, tem fruta? Manga, ameixa, abacate... Abacate! Ai, eu adoro creme de abacate. Eu me lembro que quando eu era menina, cada vez que tinha abacate, a minha tia... Ai, mas que boba. É só eu me lembrar da minha tia que me emociono toda. Eu sou isso, Rosário. Sim, senhora. E não vai comer mais nada? Não, obrigada. Com licença. Olá. Posso entrar? Mas é claro, padre. Essa casa é sua. Muito obrigado. Como você está? Bem... Eu sou do que foi ver a sua família. É, eu fui. Mas eu já estou cheia de saudade deles. Veio ver o Alessandro? Não, não. Já me disseram que ele está percorrendo as terras com o novo capataz. Mas não, filha. Eu vim ver você. Então senta, padre, por favor. Filha, eu sei que as coisas entre você e seu marido... não vão como deveriam estar entre um casal de recém-casados. É. Isso me preocupa muito, acredite. Olha, eu conheço o Alessandro desde... desde recém-nascido. Eu sei que é um homem honrado, decente. E também me parece que... que você é uma garota também de ótimos sentimentos. E por isso mesmo, eu não gosto que não haja entre vocês... harmonia, respeito... e o carinho que deve existir em um casamento. Claro, eu sei que as circunstâncias que os levaram a se casar... não foram muito claras. Houve enganos e desentendimentos... mas... mas vocês são jovens. E não vejo por quê. Porque não podem construir um grande amor e levar o casamento como Deus manda. Foi o Alessandro que mandou o senhor falar comigo. Não, 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 querida, não, não. Eu estou falando como sacerdote, como servo de Deus. Mas, se não pode confiar em mim como... como homem, então... confie como sacerdote. Não gostaria de fazer isso? De contar a Deus suas penas e se livrar das suas angústias? Sim. O senhor é o nosso consolo, minha filha. Ele pode nos guiar, nos iluminar com sua sabedoria infinita quando nós mais precisamos. Eu sei, padre. O senhor não sabe o quanto tem sido difícil para mim todos esses dias aqui. Tudo o que eu preciso é conseguir forças para me conformar e... e para conseguir enfrentar tudo o que vem. Ah, que isso. Será tão ruim assim o seu futuro? Ai. Está bem. Você quer conversar aqui? Não, 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 não. Aqui não. Não. É melhor nós irmos para o escritório. Mas, padre. Eu gostaria de falar isso como segredo de confissão. E por causa desse tal José Luiz, você não consegue gostar do Alessandro? Mas como eu posso gostar de um homem que se comportou desse jeito comigo e que com certeza fez todas essas coisas terríveis? Não, não, não. Eu não posso acreditar que o Alessandro tenha sido capaz de tantas maldades. Não acredito de forma alguma. Tanto não acredito que estaria disposto a botar as minhas mãos no fogo por ele. Alessandro sempre demonstrou nobreza. É incapaz de mentir. É um homem muito correto. Ai. Não, não, filha. De maneira alguma. O Alessandro pode ser impulsivo, orgulhoso e... 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 teimoso se você quiser. Mas ele é um homem íntegro. Ai, padre. Eu estou escutando o senhor falar. E eu já não sei mais o que pensar. O único pecado dele foi... Desculpe se eu lhe digo. Foi fazer esse trato com a sua mãe. Ai. Mas ele está muito arrependido. Mas eu... Mas ele fez isso por amor. Porque te ama. Ele me disse. O Alessandro está muito apaixonado por você. É. Filha. Alessandro tem sofrido muito. A vida dele... Não tem sido nada fácil. Ai. E agora que ele finalmente encontrou você. Então é justo que ele tenha tranquilidade. Que desfrute dessa felicidade de ter uma família. Da alegria que você pode dar. E que ele quer que você dê. Esqueçam os seus rancores, filha. Aproxime-se do seu marido. Tenha confiança. Tente amá-lo. E não porque é seu dever de esposa, mas... Mas sim porque ele merece. É que eu estou muito confusa, padre. Tudo que o senhor acabou de me dizer do Alessandro... Que ele é bom, honrado e sincero sempre. Não é o que eu penso dele. Mas é a verdade, filha. Você tem que acreditar. Mas o problema... É que eu continuo amando José Luiz, padre. Eu estou tentando esquecer ele, mas eu não estou conseguindo. Eu te juro que eu tentei, mas eu não consigo. Ainda mais agora que... O quê? O que foi? Eu tenho medo de dizer isso para o senhor. Medo? De quê? Medo que o senhor me traia. Eu? Eu trair você, filha? Mas do que está falando? Estamos aqui... Sob o segredo da confissão. E você sabe muito bem que eu nunca vou falar... Sobre o que nós dois estamos conversando. Eu não vou. O José Luiz... Está aqui. Aqui? Mas onde? Na fazenda. Ele é o novo capataz. Eu já pedi. Eu já implorei para ele ir, mas ele não quer. Mas esse homem está louco. O que é que ele quer? Que o Alessandro descubra e que aconteça uma coisa terrível? Padre, o que o José Luiz quer... É que eu vá embora com ele. Não pode ser. Não pode ser. E o que foi que você disse? Que não. Eu disse que não, que por nenhum motivo eu iria embora com ele. Você fez muito bem. Porque independentemente de ser uma mulher casada diante dos olhos de Deus... Essa não é a forma de se fazer as coisas. Mas o que é que eu faço, padre? Me diz o que é que eu faço para acabar com todo o amor que eu sinto aqui... Com tudo o que eu sinto por ele. Ah, filha, você... Você não percebe que a única coisa que esse homem te oferece é fugir como um par de ladrões? Ai... Olha, desde que se apaixonaram, ele sempre quis fugir com você. Não, padre. Olha, ele queria falar com meu pai. Não, mas nunca falou. Mas ele tentou. Ele tentou muitas vezes, só que ele nunca conseguiu. Pretextos. A verdade é que ele nunca teve a coragem de enfrentar o seu pai. E o que aconteceu no dia do casamento, hein? Por que ele não enfrentou o Alessandro e lutou pelo seu amor? Não. Ao contrário, ele preferiu foi se esconder e pedir para vocês fugirem juntos. E agora o que ele faz? Vem aqui... Se escondendo outra vez. E se fazendo passar por outro homem sem dar as caras. E pede para você ir embora junto com ele. Acabando com sua tranquilidade. Ah, e além do mais, exige que você deixe tudo por ele. Me desculpe, mas... Esse homem é um covarde. Um homem de verdade. Ele dá as caras. Ele sempre enfrenta as consequências. Não se esconde. E também não age por baixo dos panos. Me explica uma coisa. Como é possível que você possa amar um homem assim? Boa tarde, senhora. Boa tarde. Ele é o novo capataz, padre. O seu marido me convidou para comer com vocês. Espero que realmente não se incomode, senhora. Não, claro que não. Padre, não sabia que estava aqui. Ah, filho, eu vim visitar sua esposa. Vai ficar para comer com a gente, não é? Não, não. Muito obrigado. Eu não posso, filho. Já te apresentaram, Antônio Olivares? Já. Já teve o prazer. Bom, filha, que Deus te guarde e não esqueça do que nós conversamos. Tá, obrigada. Eu acompanho, senhor. Você deveria ter dito não para o Alessandro. Vai ser muito incômodo para mim ver vocês dois sentados na mesma mesa. Pensou no que conversamos ontem? Você já tomou uma decisão? Não. Não me pressiona. Eu já disse que quando eu souber, eu te dou uma resposta. Mas eu quero agora mesmo. Eu ainda não tenho. Por que está falando assim, Monserrat?